Bom rapaziada, antes de ver esse vídeo, deixe o seu like, seu like é muito importante para a Taverna de Tizzovica, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, tá? Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Tizzovica, beleza com vocês? Pois é, vamos falar o que hoje, do que? La Casa de Papel, terceira temporada. Não vou dar spoiler, mas vou falar para vocês que foi fantástico. Fantástico, não é à toa que a La Casa de Papel é considerada uma das melhores produções da Netflix, certo? E ainda, foi um fechamento fantástico, um fechamento que deixou tudo em aberto para uma quarta temporada. Sim, uma quarta temporada rapaz, mas antes disso, velho, tem muita ação, tem ilha, é, vocês já viram isso no trailer, né? Tem ilha, tem tanta coisa, tem tanta coisa acontecendo, o professor ficando louco. Sim, revelações referentes a professor e Berlim. Aham, para quem não lembra o Berlim, o Berlim morreu na segunda temporada. Cara, o negócio foi uma coisa de maluco. Bicho, você tem noção que a Tóquio e o Rio são dois sem noções? É, dois sem noção, dois sem noção sim, porque eles só fazem cagada no início, tá? Só cagada que eles deixam rolar, é, rapaziada. E os lapsos de memória do nosso querido professor, lembrando de coisas que aconteceram com o querido irmão. Opa, ah, vocês vão querer saber exatamente, mas vale muito a pena, vale a pena dar uma olhada. A terceira temporada da Casa de Papel. Tem até policial cantando, Saca? É muito doido, velho. Você já cantou isso de cueca? Hum, ou de calcinha, enfim, vai saber, né? Ah, 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 mas é isso aí, cara. Quer assistir lá a Casa de Papel? Chegar lá na Netflix? Eu fiz uma grande maratona, velho. Peguei, cheguei apenas duas horas da tarde de casa e terminei com as dez horas da noite. Mas valeu a pena, cara, porque a série te prende do início ao fim. Se você ver o primeiro episódio, você vai ficar preso ao segundo. Muitas coisas vão te ligando a muitas outras coisas. É um verdadeiro quebra-cabeça. Sem falar que agora tem mais de dez personagens nessa trama. Pode ser que na quarta temporada tenha mais gente lá que a gente nem sabe que tá participando do roubo. Dessa vez eles vão roubar o quê? É, velho. Primeira vez foi a Casa de Moedas, mano. Agora o Banco da Espanha. Onde que tem muito ouro, cara? Muito ouro. Vocês não têm noção de que esses malucos estão tentando fazer pra pegar esse ouro. Eu não like a prova. Venha beber na taverna de tio Sovica. Por quê? Lá a Casa de Papel aqui acontece. Lá a Casa de Papel aqui acontece. Onde que tem mais nada deusa.